Comissário de Comissão Anticorrupção, o seu pessoal de saúde será o seu serviço com responsabilidade. Comissário de Comissão Anticorrupção, a sua exigência, vai ter uma visita à sua presa ao Hospital Nacional Guido Voladares, onde há atendimento pessoal de saúde para a paciente Sira no projeto Sira-NB-Lau-Hela e a Fata em Refere. Comissário de Comissão Anticorrupção, a sua presa à sua presa, a sua presa à sua presa ao Hospital Nacional Guido Voladares, e isso aí, muito geralmente, a naquilar a nossa partilha nós estamos falando sobre um crimes de responsável pelo menos ano a serviço com responsabilidade, ad CRP, posteriormente, temos a lei da Folha, lei PCC noいます. Dia de Santa tumenação, está com os casos, serviço além de 표현 hear, esta должна ser até o hospitalência mistake e ... ... ... ... ... ... O hospital nacional é muito preocupado, mas não é só o hospital. O hospital nacional é muito preocupado, mas não é só o hospital. O hospital nacional é muito preocupado, mas não é só o hospital. José Mendes, Mário Ferreira, GMN.